...para recuperar o carro de um colega de trabalho. O veículo foi furtado e cerca de duas horas depois o automóvel foi encontrado no bairro Água Verde, aqui em Curitiba. Detalhe, o carro já estava com outras placas quando foi recuperado. Este carro foi roubado na Avenida dos Estados, no bairro Água Verde, em Curitiba, perto de nove horas da noite. O motorista foi em um comércio e assim que voltou, cadê o carro? Tinha sido furtado. Olha só, o veículo foi encontrado por colegas deste motorista do aplicativo. As placas foram trocadas em questão de duas horas e o veículo foi encontrado estacionado aqui na rua Carneiro Lobo. Dentro do carro, o Paulo vai tentar mostrar pra gente, olha só, o veículo estava aberto. Estava aqui, mas, olha só, a fechadura da porta foi arrombada, foi estourada por estes bandidos. Olha só, o painel ali foi quebrado e o módulo do veículo também já trocado, já é outro. A gente vai conversar com o Alexandre Azevedo, ele é um dos motoristas, vários motoristas se mobilizaram nessa ocorrência. Alexandre, essa é uma resposta. Do pessoal que trabalha com o aplicativo, o pessoal é unido. Do bandido que mexer com vocês, sabe que vai ter uma resposta. Exatamente. Ao contrário de demais grupos, sabemos que em Curitiba tem vários grupos. Alguns grupos aí, respeitamos a todos, não mostra a cara. E nós não podemos ter medo, quem tem que ter medo é a bandidagem nossa. Nós, grupos espartas, estamos aqui de cara limpa, não precisa tampar o nosso rosto. Esse é um trabalho da união, realmente, dos motoristas de aplicativo. É a resposta que a gente dá com a bandidagem. Os bandidos deixaram o carro possivelmente esfriando, né? Já tinham trocado placa, módulo. Provavelmente, provavelmente. Em menos de uma hora e meia, vocês acabaram de observar, foi arrebentado a fechadura, troca de módulo, troca da placa do mesmo aí. E arrancaram os nossos adesivos também. Nossos carros são todos adesivados, positivo. E o que acontece? Avisamos a polícia, sabemos que eles têm um trabalho dele, estão mobilizados com a greve dos caminhoneiros nesse momento. E nós fizemos o nosso trabalho, mobilização. Paramos todos e ligamos todos os aplicativos. E ficamos só numa ação só da recuperação de um carro de um parceiro nosso, um trabalhador, que depende do seu trabalho, o aplicativo, pagar suas contas diárias, pagar a prestação do carro. Então, nós não vamos ficar comendo a mão de bandido. Aqui nós temos união, nós somos trabalhadores, recolhemos nossos impostos, pagamos nossas contas em dias. Então, quem tem que ter medo, novamente, é a bandidagem, não a população de nós aí.